Homem suspeito de assassinar a tiros o comerciante Jocélio Oliveira na cidade de Pedrinhas morreu essa tarde em confronto com a polícia na rodovia entre os municípios de Buquim e Pedrinhas. De acordo com a polícia, Anderson dos Santos, de 24 anos, foi abordado pelas equipes da Força Tática do 11º Batalhão, reagiu atirando nos policiais e morreu no confronto. Ainda segundo a polícia, as diligências continuam para localizar o outro suspeito.